Ha, ha, ha! É, Sr. Octopus! Agora eu sou vilão, tá bom? E eu quero que você extraia toda a força do Sonic e dê pra mim pra eu ser o bebê mais veloz do mundo! Yeah! Olha, Sr. Octopus, cuidado! Meu papai não pode saber desse nosso segredo, tá bom? Eu vou arrancar o poder desse Sonic para dominar o mundo porque eu quero o poder da energia na palma da minha mão! Isso, Sr. Octopus! Cuidado pra ele mercotou contra a gente, tá? Não, fica tranquilo... Peraí, aqui... O que? Oxi, eita... Ah, não, não! Cuidado, Sr. Octopus! Não, 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 não! Vai dar tudo certo! Relaxa! Eu vou ficar condido aqui! Eu vou ficar condido aqui! Meu Deus, Barbie! Você tá vendo o que tá rolando ali na frente? Parece que o bebê-aranha tá incentivando o Dr. Octopus a roubar a eletricidade de Sonic! Sim, que plano maligno, seu filho, seu filhinho fazendo isso, Homem-Aranha! Ali, o peixinho tá logo ali, ó, que é vindo que ele vai falar com a doutora do... Doutora, que tá lá, você tá demorando demais! Eu, quer saber, eu vou dar um jeito e vou extrair a própria energia do Sonic se você demorar! Não, não bota a mão, isso vai dar um culto, seu culto é em você, bebê-aranha! Você vai virar um bebê-aranha elementar! Vai dar o que, eu conseguindo? Que coisa que mais dá aqui? Se não, o bebê-aranha vai... Papai! Ele tá sentindo alguma coisa, filho, tá tudo bem? O que ele tá acontecendo? Ele tá molinho, que nem uma gelatina! Filho, o que tá acontecendo, filho? Responde, filho! Que que é isso? Que barulho é esse, filho? Eita! Eu creio! Meu Deus, filho! Você se transformou o bebê-aranha elementar de eletricidade! Super eletricidade, papai! Você toma cuidado, você e a Barbie! Uou! Meu Deus, Barbie, agora nós vamos ter que tentar deter o meu filho! Sim, parece que ele virou um mini vilãozinho! Ai, tá tudo bem! Ai, meu Deus, cuidado! Toma! Eu vou fugir! Ele vai fugir de carro preto! Vai, me pega o carro preto! Vamos pegar ele! O meu é o vermelho! O meu é o vermelho! O meu é o vermelho é preto na minha garagem! Volta aqui, criança! Volta aqui, bebê-aranha! Nunca! Uhul! Meu Deus! Barbie, a gente vai ter que armar uma forma de explodir o kart dele! Sim! Tá aqui uma granada! Calma, eu tenho aqui um explosivo também pronto! Tô de cartinha! Aqui! Aqui! Peraí! Ele errou o caminho! Pronto! Ah! Ah! Uhul! Consegui! Nossa, escora! Isso foi super bizarro! Parece que eu consegui finalmente explodir o kart do meu filho! Ah! 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 Eu! Ah! 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 O papai fez eu virar eu de novo! Eu queria ser o bebê-aranha do mal e velocista! Quer saber? Eu vou embora daqui e deixar meu papai lá embaixo! Preciso de uma namorada! Uma garota que me dê alegria! Uma garota que me ajude nas dificuldades diárias! Volta aqui, manhã! Barbie! Barbie, Barbie! Barbie! Ah, Barbie, tá aqui! Barbie, você viu o bebê-aranha? Cadê ele? Ah! Eu não vi ele! Quer dizer, eu vi! Ele passou que nem uma bala pra lá! Ah! Pra lá? Ah, mas o que será que aquele peixinha vai fazer na cidade? Eu não amo, namorada! Ei, garotinho! Você tá chorando? Ah! Eu tô chorando, mas não tô mais não! Homem não chora! Homem não chora! Homem não chora! Homem não chora! Olha só o que eu tenho na minha mão! Você tá vendo? Eu tô vendo, mas eu tô vendo também uma garota no lixo lá em cima! Mas é! Eu peguei o taco da Alertina, porque ela mexeu comigo! E olha só o que eu vou fazer com ela! Vai chegar um poeira! Eu tô apaixonado! Ei, garotinha! Você quer pular de paraquedas comigo? Você não tem coragem! Eu tenho! Eu tô atrás do amor da minha vida! Garotinha, eu te amo! Ele não pode descobrir que a gente tá junto! Peraí! Quem são aqueles ali? Parece que é a filha da Barbie e o bebê-aranha! Não pode me ver! Não pode me ver! Eu acho que ele foi embora, a filha da Barbie! E agora a gente pode viver uma vida juntos, longe dos papais! Sim! A gente pode fazer muitas coisas, não é verdade? Eu vou ter que avisar isso pra Barbie! A minha mamãe, ela tá viajando pra muito longe! Bahamas? A gente pode fazer muitas coisas! Já que você derrubou a lequina, não tem mais vilão na cidade! A gente podia virar vilão e roubar o banco! O que você acha? Eu quero! Eu quero! Eu quero comprar muitos doces! Não pode ser! Pegar o banco! Mas antes, vamos ficar vendo a paisagem aqui, se pra nada acontecer! Vem ver a paisagem! Eu adoro a paisagem dos prédios! Que lindo! Eu acho que eu tive uma ideia! Que momento romântico! Eles estão no momento romântico! Vindo a paisagem do prédio! Eu acho que é a melhor hora pra eu mostrar pra eles quem é que manda nisso daqui! Aí, filho! Você e a filha da Barbie tem que estudar! Não é pra ficar de namorim com seus vagabundos! Não! Eu vou ligar pra Barbie, ela vai vir aqui e dar uma bronca em vocês, seus pestinhas! Bebê-aranha, a gente tem que acabar com o seu pai! Então, Barbie, foi isso que aconteceu! Eu tive que correr e jogar eles no prédio pra eles aprenderem! Tava certo? Sim, você estava muito certo! Filha, eu já falei pra você não fazer esse tipo de coisa! A mamãe está muito chateada com você! Bebê-aranha! Bebê-aranha, o que é isso que você fez? Filha da mãe! Vamos acabar com o seu papai também! Toma! Vamos pegar esse carro! Bebê-aranha! Livão, tá tudo bem, eu vou me vingar! Eu vou acabar com esses pestinhas! Você vai vir! Toma! Corrida! Toma, minha aranha! Corrida! Corrida! Volta aqui, bebê-aranha! Seu bandido! Volta aqui, seu bandido! Toma! Acabou a brincadeira de todos! Parece que no final das contas, todo mundo deu errado! Eu quero que você vá agora ali pedir desculpa pra dona Barbie, porque isso não se faz com nem bebê-aranha e não te dê essa educação! Ah, papai! Ainda bem que aconteceu uma vitória nossa, né? Exatamente! Obrigado por mais uma vitória da família! Valeu, gente! E agora nós temos uma garotinha! Hey, kid, don't ever let them get inside your head, they'll tell you what to do in life instead, of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret, I'll fight for what I love with every breath, my past is filled with things I won't forget, I'll fight for what I love with every breath, my past is filled with things I won't forget,